Ei, tudo bem? É você, não é? Aliás, eu tenho certeza que é você que falou comigo que estava querendo comprar um carro bonito, estiloso, preço justo, preço bom. Você encontra onde? Na Carnobre. Quem vai falar do carro da sua vida? Meu parceiro Xará. Fala, Thiagão. Fala, Thiagão. Na graça, irmão. Na graça sempre. Sempre. E o carro que você sonhou, que eu tenho certeza que você comentou comigo, é qual? É o Onix, né? Isso aí. Onix LTZ 1.4 2018 completo, Thiago. Roda de liga, farol de milha, câmera de ré, MyLink, carro top. Ou seja, um carro completo. Isso tudo sai por quanto, Thiago? Apenas R$ 64,900. É isso aí, gente. Olha só, Onix 2018 está esperando você vir aqui e sair de carro novo. Agora, olha só, gente. Você vai comprar um carro. Aí você fala assim, mas eu quero talvez vender o meu carro, que eu não quero ficar com dois, três, quatro, etc. Gente, a Carnobre compra o seu carro e a avaliação é sensacional, né, Thiago? Isso aí. Você está precisando vender seu carro? Traga para a gente. Fazemos uma ótima avaliação. Você fala, ah, Thiago, meu carro está financiado. Não tem problema. Quitamos eles. Isso aí não impede da gente estar fazendo a compra, ok? É isso aí, gente. Traz o seu carro agora. Fala, ah, mas depois. Não, traz o seu carro agora, porque a Carnobre está comprando o carro. Isso aqui é o quê, gente? QR Code. O QR Code está aqui. Ele está aqui ou está aqui? Ele está aqui. Sério, está aqui, né, gente? Você aponta a sua câmera nesse exato momento. Vai cair aonde? Contato direto com eles da Carnobre. Aqui você pode vender, comprar, fazer o que quiser, porque o seu sonho você encontra aqui na Carnobre. Porque aqui é sempre... Na graça! Tem Carnobre? Vem, né, Carnobre? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.